Lucas Aranha do canal Leitura Empreendedora. Hoje vamos falar do livro Bilionários. Desde o tênis que você veste, o carro que dirige, o café que você toma e as roupas que você veste, tudo, tudo, tudo foi feito por grandes bilionários. O livro de hoje vai contar o que eles têm em comum além de 9 zeros antes da vírgula. Muito bem galera, livro de hoje então Bilionários. Livro aqui bem interessante, que eu fiz a leitura recentemente, acabei de ler aqui recentemente. O livro possui então 275 páginas, foi feito pela editora Leia e o autor aqui é Ricardo Jeromel. Então eu vou ler um pouquinho aqui que o autor coloca aqui pra gente, eu acho interessante que os autores colocam na orelha da página quem eles são, o que eles fizeram. Então acho nada mais justo replicar aqui. Então Ricardo Jeromel começou a escrever para a revista norte-americana Forbes em 2011, na qual foi autor de uma reportagem de capa com Dilma Rousseff, a única brasileira a ser capa da renomada revista. Jeromel atualmente é sócio-gestor do time de futebol profissional, onde já jogaram lendas do futebol mundial como Gordon Banks, Gerard Miller, George Best e Elias Figueroa. Time de futebol strikers. Ele já trabalhou em diferentes setores, nos cinco continentes, fluente em cinco idiomas e bacharel em administração de empresas, uma universidade da Europa. Jeromel possui mestrado em gestão pela Universidade de Paris. O livro possui oito capítulos. Então o autor aqui, ele vai colocar aqui pra gente na introdução, ele vai explicar como ele chegou com os oito pontos que ele achou em comum nos grandes bilionários que ele pesquisou na época da revista Forbes, ao qual ele escrevia. Então são oito pontos em comum. O autor deixa claro que não são traços de personalidade, de caráter dos bilionários, mas foram oito pensamentos ou oito mindsets que eles possuem, a maioria possui em comum dos grandes bilionários aí do mundo. O autor acredita que existe um mindset bilionário comum entre eles, entre os grandes bilionários. No mundo existem 1.645 bilionários. Aqui no Brasil, na época que foi escrito o livro, em 2014 a publicação, existiam 65. Provavelmente agora, no ano de 2016, existam mais bilionários somente aqui no Brasil. Mais de 65. Achei interessante aqui na introdução do livro, um texto que o autor escreveu pra própria revista Forbes, onde ele vai contar o dia de um rapaz comum norte-americano. Conforme ele vai destrinchando o texto, ele vai descrevendo o que o rapaz vai fazendo e as empresas que estão envolvidas no nosso mundo. Aí você vai entender o que eu falei na chamada do vídeo, que tudo que a gente veste, a maioria do que a gente come, a gente veste, a gente assiste, foi feito por grandes bilionários, as grandes empresas. Eu vou ler aqui um trechinho que eu achei interessante. Ele diz assim, ao acordar, a primeira coisa que faço todos os dias é checar meu Twitter e Gmail, no meu Samsung Galaxy. Depois me visto com calça jeans diesel e uma camisa polo. No caminho para o escritório tomo café no Starbucks, onde penso que tenho que parar de andar a pé e comprar um carro. Adoraria ter uma BMW. Enquanto o computador da marca Dell liga com aquele barulho irritante do processador Intel, abre uma garrafa de água Fiji. E aí ele destrincha muito mais, vou colocar aqui para vocês, bem negrito, que é a empresa que ele coloca. Ele coloca o dono da empresa, que é o bilionário, e a fortuna que ele possui. Então, como eu expliquei, o autor vai destacar esses oito pontos que ele identificou nos grandes bilionários. Então, são eles. O primeiro ponto, bilionário gosta mais de ganhar do que gastar. Segundo, bilionário é empregador e não empregado. Terceiro, tubarão nada com tubarão, sardinha nada com sardinha. Aí, conforme você vai ler o livro, você vai entender o que esse capítulo quer dizer. Bilionário entende o poder da educação, é o capítulo 4. Bilionário permite-se fracassar, é o capítulo 5. Capítulo 6, bilionário é sensível à filantropia. Bilionário fica no presente e sabe que não é a pessoa mais importante da sala. Esse é o capítulo 7, excelente capítulo. Você vai mudar um pouquinho a sua maneira de ver quando você chega numa sala de aula, quando você chega numa reunião. Vale muito a pena esse capítulo ser reído. Capítulo de número 7. E o capítulo de número 8, bilionário tempera tudo com tenacidade e garra. Você vai ver que no final de cada capítulo, o autor traça um perfil de um grande bilionário, como Edson Bueno, Jorge Paulo Leman, Abílio Diniz, Romero Rodrigues, entre outros. Então, ele vai traçar um perfil desses bilionários, contar algumas curiosidades, algumas coisas pessoais, como eles montaram as grandes empresas que eles são donos, ou que foram donos e já venderam. O livro é bem interessante, bem detalhado, com vários dados dos grandes bilionários de países que você nem imagina como o Uganda, tem bilionário no país de Uganda. Ele vai trazer alguns dados aqui também. E vai trazer também informações da evolução dos bilionários desde quando a revista Forbes, mais especificamente, começou a basculhar, a pesquisar sobre os grandes empresários. Como eu comentei, aqui no Brasil já existem 65 brasileiros que são bilionários, de acordo aqui com o livro. Um dado interessante que eu achei para você que quer montar a empresa, se prepara nesse dado. Aqui no Brasil, o livro traz que demora 123 dias para você abrir uma empresa, abrir um CNPJ. Agora, pega essa. No Canadá, são dois dias. Na Austrália, quatro. Seis dias na Armênia. A gente nem sabe onde fica a Armênia. Seis dias na Armênia. E em Ruanda, são nove dias. Isso mesmo, nove dias para você abrir uma empresa no país chamado Ruanda. Você sabe onde fica a Ruanda? Então. E o autor vai trazer histórias também como a de Bill Gates, Stephen Jobs, Ralph Lauren. O livro é bem rico em detalhes. Ele traz exatamente a forma, a atitude de como os empresários agem e pensam. E com isso você consegue extrair coisas para a sua vida, para o seu dia a dia, tanto profissional quanto pessoal. No capítulo 5, que vai tratar sobre o fracasso, Henry Ford coloca uma frase. Falhar é simplesmente a oportunidade de começar novo, dessa vez mais inteligentemente. Henry Ford. Então, muitos ensinamentos, muitos insights aqui. O título pode ser um pouco agressivo, né, bilionários, mas ele é riquíssimo aqui em grandes insights que você pode tirar para o seu dia a dia, tanto, já falei, profissional quanto no pessoal também. Outro ponto que o autor coloca aqui, que eles têm em comum, os grandes bilionários, é a resiliência. A capacidade de suportar as situações, as coisas, as adversidades aí da empresa, do dia a dia. Eles são bem resilientes. Você vai ver aqui ao longo do livro. Enfim, poderia ficar aqui mais um tempo falando sobre o livro Bilionários, mas vou deixar para você que não leu ainda ler e depois colocar aqui nos comentários os insights e pensamentos que você tem. Se você tem alguma indicação de livro, coloca aqui nos comentários também, para que eu possa verificar e aí buscar o livro para eu poder ler aqui e trazer para vocês e dividir as experiências. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal também. Siga o canal Leitura Empreendedora nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram. E se você tem interesse em saber sobre o meu curso, que eu vou lançar o blog rápido, acessa o link aqui embaixo, que eu vou te encaminhar um e-mail com mais informações. Bom, galera, por hoje é só. Livros bilionários, uma boa dica para você aí ler. Se você não começou a ler ainda seus livros esse ano, não perca mais tempo. Valeu! Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho